Na minha província houve casos de gato, tipo gato, lutar com professora. Como assim? Gato, invadiu a aula e lutou com a professora. Gato, animal. É. Mas aí é feitiçaria, então. É feitiçaria. Você acredita nessas coisas, cara? Eu acredito, eu tô saindo de lá, eu acredito. Eu também acredito. Serio, eu acredito. Então, cara, tipo voodoo. Fez um voodoo no gato pra atacar a pessoa. Uhum, houve esses casos. Mas tem também um negocinho dos espetá-lo no bonequinho. Isso eu não tenho medo, não. Dos negocinho eu nunca ouvi. Voodoo não tem medo. Você tem medo de voodoo? Ah, eu tenho um pouquinho. Cara, é uma acupuntura wireless que o cara tá fazendo. É, depende de quem, né? Se for, por exemplo, a minha ex, aí... É, aí é complicado. É com a serra elétrica. Cara, voodoo nunca ouvi. Lá tem um negócio de tala. Tala? Tala. O que é tala? Tala é um feitiço em que... Eu nunca vi pessoalmente a tala, mas eu isso sempre... Até eu tenho um... Infelizmente um amigo meu, a mãe dele morreu disso, que é... Colocam qualquer negócio, tipo, pode ser um... Uma bola assim. Do quê? Pode ser coisa aleatória. Tá, uma bola. Se você pegar ou passar, tipo esse disco, você não tá a ver nada. Mas possivelmente pode ter tala. Aqui dentro? Aqui, assim, na capa. Mas a tala é um desenho? É uma... É algo que parece invisível, mas a pessoa sabe que colocou. É um feitiço? É um feitiço. E aí se a pessoa pega sem saber... A mão inflama, até você sentir dor e até... Aqui, né? Você não colocou nenhuma tala aqui. Pô, eu queria, né? Não, sério? É, sério, não coloquei. Não? Não. Caramba. Então é um feitiço que o cara coloca numa comida ou num objeto? Comida não, é mais... É mais objeto? Afeta mais o corpo. O corpo inflama ao ponto de você morrer com a dor. Meu Deus. Meu Deus. E isso, pra você conseguir não ter a tala ou conseguir reverter isso, você tem que ir num quimbandeiro. Quimbandeiro, acho que aqui falam o quê? É um curandeiro. É, um curandeiro, talvez. Ele vai te bater com a galinha. É, tá, um curandeiro. E tem que fazer isso. Aqui tem também. E lá acontece realmente muito isso. Caramba, velho. Lá, locais que você não pode entrar sem antes falar com o Soba. A Soba é tipo o ancião que... Ele tem que dar permissão. É, ele tem que dar permissão. É um líder espiritual, um xamã de ir lá. Houve, houve, houve aldeias que... Turistas foram pra lá, não avisaram no ancião. Entraram na água e nunca mais saíram. Porque ele tem que avisar. Entendi. É a regra de lá. Houve casos assim. Caramba. Lá você... Lá você ouve mesmo. Você fica tipo... É real. Acontece. Caramba. Tchau. 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 Tchau.